Da Europa para o Minho Muito bom dia, bem-vindos a mais um programa da Europa para o Minho. Um programa, uma conversa aqui todos os sábados com o eurodeputado José Manuel Fernandes. Durante uma hora os temas da atualidade do nosso Minho, do nosso país e da nossa União Europeia vão estar aqui em destaque. Hoje o tema em antena é a greve dos professores e a incapacidade da tutela em trabalhar o importante ativo que são os professores responsáveis pela formação da geração futura. Em estudo o eurodeputado José Manuel Fernandes, que bem conhece esta realidade, pois também ele é um reconhecido professor. Como convidados especiais temos hoje neste Da Europa para o Minho, Paulo Antunes, diretor do Agrupamento de Escolas de Márcio Minhos e Paulo Ribeiro, dirigente sindical do STOP. Os três, duas, boas-vindas. Muito bom dia. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Da Europa para o Minho é um programa do Departamento de Informação da Rádio Entenda Minho, com apresentação e realização de Paulo Monteiro. A sonoplastia essa está a cargo de Manuel Pinto. Da Europa para o Minho Mais uma vez, bem-vindos a mais um programa da Europa para o Minho. Faltam professores e esse facto deve ser encarado com verdade e não com palavras bonitas. Os professores não conseguem diálogo com a tutela e manifestam o seu descontentamento com greves sucessivas que a todos prejudicam. A escola é um importante agente do futuro e por isso o futuro está em perigo. Como atrair os jovens para a profissão? Há claramente uma falta de reconhecimento da importância do papel do professor e do papel relevante que a educação representa nas sociedades. Segundo a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, os professores em Portugal são mal pagos e podem faltar num futuro próximo. A OCDE fala de um corpo docente muito envelhecido em que os professores com mais de 50 anos representam cerca de 45% do total de todos os níveis de educação. O valor acima da média dos países analisados, cerca de 40%. Entre 2015 e 2021, o vencimento dos professores do terceiro ciclo, com 15 anos de experiência, aumentou em média 3%, o que corresponde a metade do aumento médio nos restantes países de organização, cerca de 6%. Neste panorama dos conflitos, das guerras, das greves, das manifestações, que vamos falar naturalmente com dois professores. Paulo Antunes, diretor do agrupamento de escolas de Massiminos e Paulo Ribeiro, professor na Dom Sancho I em Famalicão e dirigente sindical do STOP. Mais uma vez, aos dois, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. José Manuel Fernandes também, muito bom dia. Lançava a primeira questão para a mesa, que é uma pergunta que todos nós fazemos. Porquê é que têm razão os professores? Paulo Antunes. Os professores já têm razão há muitos anos. As razões, não vou estar aqui a ser repetitivo, os mídias têm divulgado imenso, mas de qualquer forma há alguns aspectos a frisar, e aqui o meu colega de painel também, professor, poderá depois também ajudar a alguma questão que eu possa esquecer, mas há a questão, de facto, da nossa carreira. Uma carreira que, em determinado momento, nós, os professores, entenderam, compreenderam, na questão, quando foi do tempo de intervenção da Troika, contribuímos para o esforço nacional, mas, de facto, foram-nos criadas expectativas, e as expectativas foram criadas por quem ainda está, porque, de facto, foi após, em 2015, que se foi devolvido o tempo, algum do tempo, que ficou congelado, e, de facto, continuamos e lamentamos que não esteja devolvido os seis anos, seis meses e vinte e três dias, que a sociedade, alguma sociedade não o compreende, mas, de facto, basta perceber que muitos daqueles que iriam beneficiar deste restante tempo que não receberam, já estão reformados. Portanto, pessoas que viram o seu tempo congelado, hoje em dia são docentes congelados, e, portanto, passa a mensagem, parece que todos os professores vão receber os seis anos, seis meses e vinte e três dias, mas não são todos os professores que estão no ativo que vão receber. São os professores que estão visados por esta situação, e, infelizmente, muitos deles já estão reformados, e passaram por todo este movimento sem ver esta questão resolvida. E, logicamente, o nosso sistema de avaliação, que é do mais ambíguo que existe, do qual eu já fui vítima, no ano letivo anterior, porque, de facto, como vocês têm ouvido muitas vezes, temos excelentes profissionais nas escolas, temos, não só no pessoal do centro como no não-docente, mas, depois, chega uma determinada altura, há umas cotas apenas com intenção financeira, um funil que poupa do orçamento de Estado, que impede que muitos professores com qualidade, com notas, no meu caso, por exemplo, só para perceber a idiotice que pode este sistema criar, um indivíduo, um professor que tem dez de avaliação, que é a nota máxima, no meu caso, até atribuída por um conselho-geral da escola, que é o órgão que me elege, e que vai a Lisboa, que, neste caso, vai a Lisboa, e é reduzido a um bom, a um bom sem cota. Portanto, eu, com o trabalho que eu faço, penso eu, como diretor deste agrupamento, o agrupamento de TAPE, foi reduzido a um bom pelo Ministério da Educação. Mas isso passa-se com qualquer docente, que também está, o sistema é o mesmo, os docentes têm cotas, só se podem dar, é aquele exemplo irónico das laranjas, quantas laranjas se podem passar para excelente, etc. E isto não pode continuar. Porque eu, como diretor, digo-vos, um dos grandes problemas na escola, as salas de professores são mais tristes, e um dos problemas é a avaliação, porque as pessoas andam chateadas umas com as outras. E quando a organização não está feliz, quando as pessoas que estão lá, quando não há felicidade organizacional, como é que nós, como dirigentes, conseguimos motivar estes profissionais para mais trabalho, para se envolver mais na escola. Não é fácil, não é fácil. Isto, no fundo, há bocado de dizer, e a cada ano que passa, menos professores vão receber os 6 anos, 6 meses a 23 dias, não é? Com este, o seno dos professores, a maioria dos professores com mais de 50 anos, estão daqui a pouco na reforma. Em 2022, 2021, perderam essa situação. Perderam, já não estão cá no sistema. Ô Paulo Ribeira, é verdade que a tutela anda a retirar dignidade à profissão. Acho que é unânimo, acho que toda a gente sente isso. Eu acho que sim, porque assim, as medidas que eles tentaram implementar, ou negociar, honestamente, que estão em fase de negociação com o Ministério, não vão trazer nada de bom, ou nada de melhoria, em termos de condições de trabalho. E a questão aqui da dita municipalização, vamos chamar assim, que foi a gota d'água, portanto, as pessoas já estão a acumular estas injustiças ao longo destes anos todos, foi a questão do tempo de serviço, é a questão da avaliação das cotas, que na prática as cotas funcionam quase como sendo um segundo congelamento, porque as pessoas já estão congeladas, têm aqueles 6 anos, 6 meses e 23 dias, mas depois, se não tiverem cota para passar para os conselhos seguintes, continuam congeladas naquele mesmo escalão. Portanto, é um duplo congelamento, portanto, as pessoas estão desmotivadas, como disse aqui o meu colega do painel, e depois, na prática, é difícil motivar e a escola funcionar em pleno e passarmos ao fim e ao cabo a nossa... Deixe-me discordar um bocadinho consigo, noutra perspectiva. Eu acho que os professores deram uma demonstração, que avalia este fim de semana, com a manifestação em Lisboa, porque já não se via desde há muitos anos, uma manifestação que tivesse tantos professores, portanto, quer dizer que eles estão motivados, pelo menos, para... Estão motivados para a luta, isso sim. Para a luta, não é? Acho que neste momento, foi a gota d'água, foi a questão do basta, que aí aparece em muitas t-shirts, por acaso não é esta, mas há muitas t-shirts que dizem basta, e tem que estar-se dizem basta, portanto, a questão da dita municipalização, que na prática não... E aqui a questão, o Ministro sabe escolher muito bem as palavras, e ele não diz mentira nenhuma. O que está aqui em causa não são as câmaras que vão colocar os professores, as câmaras vão alocar os professores, vão distribuir, ou as câmaras, nesse caso, os conselhos intermunicipais e os conselhos locais diretores, o que poderão fazer, se isto passar, depois será fazer a distribuição dos recursos humanos, nesse caso dos professores, em função da disponibilidade de horários e da necessidade de completar horários numa escola ou noutra escola, e pode haver o caso de um professor de quadro, por exemplo, que ninguém está a salvo, que tenha um horário incompleto ou tenha insuficiência horária, e tenha que fazer 10 horas numa escola aqui em Braga, outras 10 horas num outro conselho aqui ao lado, e outras 2 horas, ou, nesse caso, o computar ou o remanescente horário numa terceira escola. Portanto, e vai andar, ou seja, instabilidade, não há nenhuma. Os professores ganham mal, têm as carreiras congeladas, o que significa que não têm tido os aumentos salariais que deveriam ter na prática. É sempre abaixo da inflação e abaixo das restantes carreiras, normalmente. Há aí uma outra questão que é, acho que não estão a ser tratados, acho que não, tenho certeza, não estão a ser tratados todos da mesma forma, porque os dos Açores e da Madeira foi contado o tempo de serviço. E esse já tem tudo contabilizado, e nós não. O continente parece que é um país à parte. Parece que não é o mesmo Portugal. Para além disso, a imagem do professor tem tido um ataque, até por parte do poder político. Quando houve uma tentativa da reposição, houve um... Uma chantagem. Houve um movimento para se dizer, e afirmações para dizer, que não havia razão nenhuma e que os professores não tenham razão. Os professores têm sido essenciais e é ver, apesar das dificuldades da pandemia, como eles se adaptaram rapidamente e conseguiram dar as aulas. Mas dentro da sala de aulas também não vejo a mesma autoridade que o próprio professor deveria ter. E agora vai a minha pergunta, que é, eu até admito que possa haver algumas dificuldades financeiras, ainda que o orçamento do Estado tenha excesso de dinheiro este ano. Mas a longo prazo eu podia admitir que tal acontecesse. Mas a minha pergunta é, se não seria possível, até porque temos professores já com uma idade e uma média de idade elevada, em vez de se dar, no fundo, se reconhecer o direito em relação ao tempo de serviço, poder dar bónus em termos de uma reforma mais cedo sem penalização, poder haver reduções do horário de uma forma voluntária sem grandes penalizações, quer dizer, se não haveria aqui outras formas de se poder ultrapassar aquilo que se pode dizer que é um obstáculo financeiro de médio e longo prazo, para se dizer assim, pronto, vamos reduzir aqui a idade da reforma sem nenhuma penalização, de forma a compensar este tempo e em vez dos seis anos vamos dar metade. Isto não havia estas possibilidades. Eu acho que era capaz de haver essa possibilidade, mas isto é preciso estar em cima da mesa. Neste momento, não está em cima da mesa. Isto é uma questão de vontade política. Neste momento, e assim, das informações que têm chegado, o Ministério está inflexível e não mudou uma vírgula às primeiras propostas que apresentou desde a primeira reunião. E já estamos na terceira reunião que ocorreu hoje. a prioridade tem sido, pelo que vejo, têm sido as medidas paliativas. Em vez de procurar outras medidas que sejam mais criativas, perspectivas de futuro. O que eu digo é, quando nós falamos medidas paliativas, não vejo o foco ainda, e eu como geógrafo sempre o disse e escrevi esta semana também no Correio do Minho, isto já vem há muito tempo. Há mais de dez anos já sabia que iam faltar professores. É uma questão de fazer as contas. Não há problema. Não houve o cuidado também de colocar nestas variáveis a importância, e nós aqui em Braga sentimos isso, dos fluxos migratórios. Braga atualmente precisa de professores, ainda mais as turmas, eu estou num grupamento de escolas todos os anos, desde que estou diretor, as turmas têm aumentado. Porque há procura. E portanto, há esta necessidade. E estas medidas paliativas que eu vejo são apenas para resolver esta questão que estava a falar aqui o colega Paulo, de facto, não é isto que resolve. É cuidar, primeiro era cuidar de quem cá está no sistema. E atrair para o sistema. Com estas manifestações temos tido, não só de Lisboa, como a de ontem aqui em Braga, que foi a maior que eu assisti, eu moro em Braga desde 2001, nunca vi tanto professor junto numa manifestação. E com o temporal que estava. Sim, sim. E com o temporal que estava. É assim, qual é o jovem que quer ser professor? Há medidas que agora estão, esta questão dos quadros zonas, dou-vos aqui um exemplo, as partilharam-os com a zona, tudo bem, mas vamos continuar a ter situações no interior do Alentejo, no literal alentejano e em Lisboa, que os professores com estes salários vão continuar a não ir para lá. E passo a explicar. É impossível um aluguer de uma casa. Há medidas e eu estudei o exemplo da Califórnia e assim, a roda já foi inventada, eu gosto muito desta expressão, porque é que não se aplicam aos professores, já sugeri isso a nível de colegas de sindicato, algo similar ao rendimento jovem. O professor tem casa aqui, tem família, está a pagar um quarto em Lisboa, a renda do apartamento ou do quarto seria abatido um valor como no rendimento jovem para compensar esta questão. Outra questão, por exemplo, juros bonificados, a nível, se tivesse empréstimo à habitação na sua residência oficial, ter um juro bonificado, claro, logicamente, há aquelas questões de ser um banco que fosse do Estado, não independentemente de serem quase todos, não é agora as intervenções, mas isto é outra conversa, mas o que eu estou a dizer é que, por exemplo, ter um juro bonificado, pagar menos de juros de empréstimo e quando estivesse longe da sua casa. Portanto, há uma criatividade que não está a ser utilizada e de facto, quem está nos gabinetes não sente a escola ou pulsar da escola porque eu previa que isto ia acontecer. O rastilho estava fácil e de facto, eu não sou sindacalizado no stop, mas felicito os colegas do stop porque vocês foram, conseguiram, num instante, com criatividade, com amadorismo e com amadorismo. Mas isso também significa que andaram aí e pode ser simpático. Sim. Andaram aí sindicatos a dormir durante muito tempo. Sim, e a questão da forma de luta dos sindicatos tradicionais é uma coisa que a maior parte das pessoas já não se revê. Portanto, fazer uma greve num dia e depois esperar três meses para a segunda greve que só aparece no período seguinte, depois vão de férias, depois mais três meses voltam a fazer uma greve, portanto, greves de um dia não funcionam nem resolvem nada. Sim, sim, sim. Portanto, a greve e as pessoas aqui temos que compreender que as pessoas não gostam das greves, mas é assim, uma greve só tem impacto, só funciona se causar alguma moça à população. Por caso contrário, fazer greves ao fim de semana não é resolver o problema nenhum. é criar transtorno, senão não era greve, não é? Também há o impacto, é normal. As pessoas, eu compreendo, as famílias, mas as famílias também têm, e eu como professor em primeiro lugar, porque cargos vão e vêm, eu serei sempre professor e também sou pai. É assim, estas questões têm que nos entender. Nós temos os filhos destas famílias de manhã à noite na escola. Nós que, foi inventado, como eu costumo dizer em 2010, a escola a tempo inteiro, não sei se foi para agradar à questão patronal, não é? Mas as crianças passam o dia na escola. Nós conseguimos por uma criança às sete da manhã na CAF, entra na escola, tem o primeiro ciclo, está à tarde, tem as AECs, ainda consegue estar na CAF até às sete da tarde. Nós não estamos com os nossos filhos. e nós viajando pela Europa vemos sistema, é assim, os países que nos passaram ou que estão em vias de nos passar, as crianças não estão tanto tempo na escola. E lá investe-se também na escola. Há um aspecto depois que eu gostava também de mencionar que é assim, porque uma acusação que também nos é feita muito é que nós estamos a falar das questões laborais. Há mais além das questões laborais, há boas iniciativas, mas eu acho que ao contrário de alguns colegas, o decreto de lei 54-55, na sua gênese tem boas intenções, a inclusão, a educação inclusiva, a autonomia e a flexibilidade curricular, o problema é que trouxe para as escolas. Burocracia, 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 papel, papel, grelhas, grelhas e brilhas. E isto esgota. Hoje o professor tem que preencher bem os papéis e se calhar não é muito importante ensinar bem. E isso é lamentável. A pessoa passa mais tempo a preencher papéis do que a preparar aulas. Também, mas isso é impossível. Quer dizer, isso não pode ser. Isso é, a missão do professor é sobretudo ensinar. Portanto, se depois é avaliado as vírgulas para exagerar as vírgulas que ele põe no relatório e no sumário e tem que fazer bem as justificações, isso aí é o fim de tudo isto. Agora eu tenho só uma pergunta antes de passar a pergunta ao Paulo que é, tenho a sensação que o governo está surpreendido com não só a União mas com esta perseverança dos professores que aposta no cansaço e que está à espera que os pais se comecem a revoltar em relação aos professores. Tem esta sensação? Estou errado? Eu falo por mim e falo pelas comissões de greve que vou falando lá nas coordenações de Famalicão e Guimarães quando eu estou mais ligado há preocupação e neste momento é o próximo objetivo se bem que isso já está a ser feito e está a ser feito gradualmente pelos professores quando fazem as reuniões de avaliação portanto acho que a maior parte dos diretores de turma nestas reuniões de avaliação foram questionados pelos pais quando foram entregar as notas do primeiro período e foram explicando as razões da luta que está a ser travada e eu falo por mim por experiência própria no final da reunião toda a gente deu apoio e disse que era para continuar e que achavam muito bem e que estavam connosco portanto se fosse precisar alguma coisa também estavam ali para ajudar no que dependesse deles e essa é a mensagem que a maior parte dos colegas me tem transmitido é óbvio que há uma ou outra situação assim menos agradável mas e regra geral os pais estão com depois de explicarem as razões da luta estão com os professores e compreendem claramente que isto é insustentável continuar assim Paulo Ribeiro hoje o Ministro da Educação fez um balanço positivo das negociações sobre a contratação e a colocação dos docentes e apelou ao fim das greves em curso e disse mesmo eu fiz um apelo muito claramente ao fim da greve e se estamos a negociar se estamos a trabalhar em conjunto e temos pontos em que já conseguimos perceber que vamos ter acordo não há razão para continuarmos com esta perturbação continuada no sistema eu dou a impressão o Ministro da Educação não está a falar a mesma coisa que estão a falar os professores que avaliação é que faz desta ronda de negociações que o Ministro acusou os professores de ter um problema de perceção e de compreensão das medidas que querem implementar eu acho que aqui está a passar exatamente o contrário a indicação que nós temos e pelo menos aquilo que vamos conversando é que há uma inflexibilidade muito grande em relação às propostas portanto não mexem uma vírgula portanto tudo aquilo que nós falamos aqui por exemplo a questão do conselho local de diretores a questão da recuperação do tempo de serviço a questão da avaliação da supressão das cotas não há uma única medida que vá nesse sentido de aproximação sequer é um ponto que nem sequer é tocado e para a maior parte dos professores e eu estou a falar no meu caso pessoal mas e que toda a gente tem falado comigo esses são pontos-chave para resolver e neste caso eu vou apresentar para fazer aqui uma correção o STOP é o sindicato de todos os profissionais de educação e a luta que está acontecendo neste momento nas escolas não é só dos professores é dos professores nos casos dos docentes e dos não docentes portanto isto às vezes não passa nas televisões quando falam a generalidade dos sindicatos que não tem os não docentes associados falam muitas vezes uns professores 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 mas se forem ver agora e se forem às escolas os não docentes estão-se a juntar à luta e também aparecem naqueles protestos à porta da escola naquelas arruadas naquelas coisas humanos são docentes e não docentes que estão a lutar porque as causas quer de uns quer de outros são praticamente as mesmas que há ali muita coisa em comum O stop esteve hoje na reunião com o ministro da educação isso também foi isso também é um digamos uma vitória de um Não, mas já está na presença das reuniões há bastante tempo houve uma altura que foi praticamente arriscado que foi pouco depois daquela greve às avaliações em julho de 2018 junho e julho de 2018 houve ali uma fase quase que foi quase uma represália e que os retiraram das negociações mas nas últimas tem, nas últimas reuniões tem estado sempre presente e tem contribuído na sua medida portanto estão abertos ao diálogo mas é preciso que haja diálogo Nós curiosamente ouvimos a mesma frase já repetida por vários professores do norte do norte do sul que diz fulano é médico o outro é engenheiro o outro é biólogo o outro é cientista passarem isso tudo tiveram que passar por nós que somos os professores este é o slogan que querem fazer passar eu perguntava-lhes os professores também a determinada altura e sendo uma classe grande digamos assim muitos professores que existem neste país e que deviam ser como é que é dizer deviam ser mais estimados digamos assim ou pelo menos valorizado que fosse valorizado na vossa opinião porque é que isso não acontece e houve uma degradação quase total do professor tiraram de facto dignidade da posição não sei se será uma opção política mas para mim parece-me que é uma medida que ela não me insista política significa também menos votos se formos por esse lado sim mas em termos de no caso da por exemplo vou só citar aqui uma situação a ministra de educação uma das anteriores a Maria de Lourdes Rodrigues teve uma situação muito célebre que foi perdi os professores mas ganhei a população portanto ganhei o público em geral sim isso é inaceitável estar a tentar pôr os professores contra a população ou a população contra as pessoas mas foi o que se viu nos últimos dias e pode ser um perigo e por isso eu dizia que vão a percepção que eu tenho é que vão tentar ganhar no fundo a luta pelo cansaço e pelo cansaço da população mas há uma questão há uma questão estrutural também aqui que eu vou colocar acima da mesa que esta desvalorização do professor na sociedade portuguesa já vem de facto desde essa altura e em contraponto com países que eu tenho visitado o Báltico e os países nórdicos eu por exemplo na Finlândia ser professor é mais difícil aceder a um curso de formação de professores do que medicina portanto isto tem a ver com uma valorização que não há começa com o estatuto do aluno que é de 2012 que já devia ter sido atualizado eu hoje estava só para uma hora de manhã estava a ver a legislação e estava a ver o estatuto do aluno no estatuto do aluno de facto e nós temos um grande problema da questão do respeito pelos professores e da indisciplina pelos problemas que há nas escolas e quando eu estava a ver aquela questão de que o próprio estatuto do aluno prevê coimas altos etc só quando eu olhei e vi a panóplia de ações e de competências para que uma família que não seja para ser uma família seja responsabilizada por o incumprimento do seu educando é uma burocracia tremenda que depois ainda carece da autorização superior de alguém de uma direção geral etc é assim ou seja o estatuto do aluno favorece a disciplina pela burocracia pela burocracia e pelos timings também e depois claro a linguagem que é utilizada quando se vê aos professores e depois também acho que cultivou na sociedade portuguesa que nós parecemos todos os malandros mas a questão é o seguinte nós somos a classe não posso agora aqui dizer precisamente mas devemos ser a classe com mais formação neste mês eu tenho as licenciaturas duas pós-graduações estou a fazer doutoramento estamos sempre a fazer a formação contínua porque não é só a questão do estatuto obrigar eu estou congelado desde maio já fiz cerca 200 horas de formação acreditadas ainda me passou um ano porque eu quero aprender porque eu quero saber mais agora eu como dirigente foi uma forma que os colegas eu também leciono optei por lecionar não tenho que lecionar mas leciono leciono o oitavo ano mas como dirigente de uma escola eu não tenho tempo para cuidar dos meus colegas do pessoal não docente porque eu passo a vida em plataformas esta é que é a grande questão temos legislação muito interessante mas depois legislação que burocratiza a escola e depois temos um aparelho eu lembro-me mas não era um ministro atual era um ministro que não o fez do ministro grato que diz que ia implodir o ministério não o fez a máquina do ministério continua a ser uma máquina enorme mesmo que o governo anterior e o governo atual estamos alocados a plataformas de burocracia os colegas também sentem isso nós os diretores também temos que pedir para aparecer plataformas estas questões por exemplo do PRR é uma burocracia incrível porque temos que duplicar documentação temos que ter evidências etc e um diretor numa escola não tem tempo atualmente para sentir é assim sentimos a escola eu gosto de ir à sala professores e estar com os colegas mas não temos tempo para dar a atenção de vida e não temos tempo muitas vezes para pensar a escola como pedagogos somos às vezes sinto-me um empregado escritório burocrata e os colegas claro isto depois é top down vai para ali abaixo e isto não acontece nas escolas que eu visito pela Europa Fora eu queria pegar nisso exatamente porque nós durante muitos anos em termos de educação gostávamos que fosse pelo menos houve essa logia há o exemplo nomeadamente da Finlândia que fixou a nossa educação ser muito seguir um bocado o exemplo dos países nórdicos e dos países bálticos e tudo mas isso só se fala nunca se incrementou cada vez estamos mais longe eu estive recentemente na Letónia numa escola que visitei em 2017 quando trabalhava numa escola em Mila Verde e de facto estar lá agora seis anos seis cinco anos depois e assim eu olhei para a escola e estive noutras escolas numa escola de música também com que vamos fazer parcerias e eu olhei para aquelas escolas e pensei de facto estes países estão a investir na questão essencial nos professores na melhoria dos seus salários porque não obstante em alguns países ainda não estarem ao nosso nível a percentagem de crescimento nos seus salários aqueles países estão a acompanhar o investimento que fazem na educação nas infraestruturas que é outro problema também estamos descontentes com as infraestruturas há as escolas da Parque Escolar felizmente a Escola Nacional de Maximinos teve as obras que outros conhecem recentes mas temos escolas básicas EB2-3 com 40 anos sem intervenções e essas escolas não são ambientes facilitadores à aprendizagem a aprendizagem também deve ter o seu deve ter espaços modernos espaços de aprendizagem convidativos com todas as condições e é essa questão que não acompanho logicamente e não me recordo daquela referência a uma famosa IP que ainda recentemente passei lá no Natal que era por isso que não se podia fazer um aumento eu lembro-me os professores não podiam ter um aumento a IP3 é foi desjustificada continua igual que fiz numa viagem no Natal e eu pergunto de facto e questiono sempre pronto foram os melhores pronto foram pronto são mas dinheiro não falta para investimentos e mesmo para investimentos para as escolas portanto aí é mais uma vez também uma questão de prioridade e às vezes o que se nota é dificuldade em absorver e em utilizar todos os recursos e aqui se pensarem bem a questão do investimento é assim falam em 800 milhões mas as contas já foram rebatidas e supostamente estão mal feitas mas esses 800 milhões de euros brutos está a falar de 800 milhões de que programa? de falar da questão do tempo de serviço por exemplo dos 6 anos 6 meses 6 meses e 23 mas esses 800 milhões brutos em ver a folga que tem o orçamento dos Estados já chegava perfeitamente mas a questão é assim desses 800 milhões vamos apontar que seriam 800 milhões que eu acho que são menos há uma grande parte uma grande porcentagem que nem se esquecem do Estado que ficam logo na retação da fonte por causa dos impostos portanto em termos líquidos o investimento para fazer esta recuperação acaba por ser metade ou menos de metade certo mas continuam a tirar este número para acertar também quem nos ouve a ver se percebe e se há aqui alguma solução é injusto que um professor com qualidade não possa pergadir porque no fundo a seguir vai-se perguntar e ele próprio se pergunta para que é que eu me estou a esforçar exatamente que proposta é que vocês têm em relação que proposta é que vocês têm sindicato que proposta é que vocês acham que devia existir para que houvesse justiça digamos assim na contagem não é só na contagem do tempo de serviço é na progressão neste caso assim a nível da recuperação do tempo nem que fosse de forma houve os dois anos e passou mais um mês etc nem que fosse faseado portanto mas que houvesse uma negociação até X salvo o erro foi o que aconteceu na Madeira nos Açores foram faseados vamos dar agora 3 anos e depois vamos vendo como é que corre a conjuntura internacional era um sinal de esperança e podiam juntar a sugestão que foi diminuir sim sim se ao diminuir eu defendo por exemplo que um docente pessoalmente não é defendo que um docente com 60 anos deveria ter apenas uma turma porque é um cansaço atualmente enorme para estes colegas eu vejo 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 o que se passa é um tormento muitas vezes pela idade pelo cansaço por estes miúdos mais requiados esta juventude mais requieta que nós temos tal indisciplina que deviam ter só eu digo que deviam ter só uma turma e serem tipo tutores dos novos professores dos novos professores que vão entrar que o sistema precisa serem pessoas passarem a experiência e depois há uma questão muito importante também gostava aqui de referir é aquela questão nós ficamos todos contentes quando vemos o ordenado mínimo a subir muito bem a questão é que o ordenado mínimo é assim nós temos tanta formação e muita paga maior parte paga assim não pode ser não pode ser nós não podemos temos respeitando as outras profissões nós somos uma profissão que investe muito na sua formação e isto não pode ser isto limita até a construção de famílias mas o ordenado mínimo está próximo do ordenado do professor claro e devemos olhar para cima e não para baixo eu já agora vou por aqui a má chega dos não docentes porque estamos a falar da educação e dos professores os não docentes neste momento se formos a ver uma pessoa que entra neste momento para a opção ou uma pessoa que tenha 35 anos ou 36 anos de carreira recebe exatamente o mesmo portanto ali a diferença salarial a valorização salarial dos escalões é nula e isso é uma coisa que as pessoas lá em casa e eu não sabia portanto fiquei a saber agora ao informar-me desta situação e falar com os não docentes portanto acho eu que é impensável a ver progressão há progressão eles progridam de 10 em 10 anos que são os escalões deles o problema é que estes aumentos 50 euros no salário mínimo estão a comer os escalões e aqueles escalões que eles tinham subido os 10 anos são automaticamente comidos ou seja neste momento o salário mínimo está quase ao nível do escalão mais alto da carreira da carreira de não docentes há uma progressão em termos dos escalões mas não há um retorno financeiro exatamente isto também tem um sistema muito duro de avaliação porque cada ano conta-lhes um ponto e só se tiverem uma nota acima do bom é que poderá contar dois pontos e portanto anda mais pressa os 10 os 10 os tais 10 pontos os tais 10 anos é mais rápido portanto isto é é também um sistema muito pesado mas de facto esta questão que eu falava aqui que falta ainda acrescentar também os técnicos especializados que são professores por exemplo dão formação na minha escola não há esse problema que são professores de informática que existem no sistema mas são professores por exemplo que dão formação técnica em cursos de cozinha de mecatónica eletrónica que são chamados técnicos especializados e não têm carreira e são pessoas que se dão uma mais-valia levam muitos deles saem do mundo das empresas levam as empresas para dentro da escola dão uma mais-valia e qualidade de formação e é mais um conjunto de profissionais que também estão estão com a sua as IECs também que estão trazendo o desenvolvimento curricular também são chamam-se uma colega minha brinca a professora da IECs diz que é uma pseudo professora porque o valor que se paga por hora é um valor irrisório de facto e a questão da carreira que é uma carreira também não existe não tem carreira não há progressão não há nada temos técnicos especializados também os psicólogos os assistentes sociais precisamos de mais técnicos nas escolas a questão o Covid trouxe mais problemas precisamos de mais psicólogos mais assistentes sociais mais educadores sociais e outros técnicos que fazem falta a escola e aí sim as pessoas não sabem mas o rácio do número de alunos por psicólogo é uma coisa surreal é impossível um psicólogo dar acompanhamento aos alunos quando tem a cargo deles eu vou fazer aqui uma simpatia por 300 alunos eu dou exemplo o grupamento de Maximinos tens 1566 alunos e um psicólogo a tempo inteiro 35 horas e outros 8 horas portanto é fazer as contas tem que definir prioridades não chega a todos mas há aqui um grande investimento que está claro que é preciso fazer sim 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 desde logo ainda algumas infraestruturas o pessoal não docente que também não avança em termos salariais os salários são baixos um subsídio de deslocação que não existe e os professores andam sempre com a casa às costas uma incerteza brutal isto tem repercussões também em termos familiares um tempo de serviço que não é contado uma avaliação que não valoriza o trabalho o trabalho em mérito uma burocracia excessiva temos que temos que alterar isto mas nunca desistimos escreviu esta semana quando a criança desiste a família desiste e muitas vezes algumas instituições públicas desistem e a escola não pode desistir nunca desistimos somos a última a reta guarda apesar disso tudo estamos lá toda a gente concorda a reeducação é a base é essencial a formação o capital humano e depois não se está a fazer o trabalho que se devia uma questão que eu queria ligar também um bocado ao Minho se tiverem esses dados porque é verdade que as entradas para o quadro de uma escola ou seja o ser efetivo numa escola que devia ser uma coisa perfeitamente banal acaba por ser uma grande proeza isto de facto é verdade isto não é em termos do distrito no fundo desta região do Minho tem dados das dificuldades que existem para ser um professor nesta região eu posso falar por mim eu entrei este ano depois de 20 anos de carreira para o QZP1 que é o QZP que inclui Braga e neste caso foi Malicão 20 anos depois já tinha conseguido entrar em um quadro de agrupamento o QZP1 que ninguém percebe o que é isso o QZP1 é o conjunto de municípios que vai desde Valência lá de cima até ao Porto praticamente assim é pegar na parte do norte de Portugal e vir a meio é um QZP grande eu já tinha conseguido entrar em quadro de escola mas foi no Algarve foi em Lagoa consegui mudar depois para QZP assim no ano seguinte porque se fosse quadro de agrupamento quadro de escola não podia depois movimentar-me portanto não havia aproximação à residência se for QZP eu posso escolher ou pelo menos no concurso pedir a escola que pretendo ir em primeira prioridade sendo quadro de agrupamento fico para a segunda prioridade portanto e uma pessoa entra mas depois das duas uma ou entra numa escola que pretende ficar e que é aquela que quer ou então se tem o azar no meu caso de entrar porque eu fui obrigado a concorrer naquela altura o concurso era obrigatório que era a QZP tinha que obrigatoriamente concorrer a todas as escolas do seu QZP eu concorri a todas as escolas daqui desta zona que me interessavam e fui obrigado a concorrer lá em baixo entrei lá em baixo e uma pessoa fica obrigada a estar portanto depois consegui com algumas das possibilidades que nós temos de fazer algum tipo de mobilidade sempre foi assim uma mobilidade estatutária vim fazer aqui formação profissional ou dar formação profissional no EFP voltei consegui passado alguns anos voltar a QZP a voltar à estabilidade e consegui concorrer para aproximar da família e este ano passados os quase sete anos voltei consegui mudar de QZP do QZP10 que é o Algar para o QZP1 portanto e há pessoas que estão muito pior que eu e nós somos duas disciplinas que há falta de matemática é uma disciplina que tem uma carga horária enorme portanto há horários e no meu caso de geografia há falta de professores só para terem noção eu gosto de usar esta brincadeira que eu digo ali dos professores do quadro na escola em um grupamento massiminos eu devo ser o mais novo ou quase o mais novo eu tenho eu tenho não é? imagina eu sou de 74 não é? eu tenho 49 anos vou fazer 49 anos em 48 estou no 49 é ridículo que a nossa geração eu dou-vos o meu exemplo comecei no Porto de Miragai eu fui para a carrezada de anciães só para ver a vida de um professor em Trados Montes a CIR foi para Castro Verde no Lentejo estive na Madeira da Madeira voltei para Castelo Branco Castelo Branco Vila Flor em Trados Montes Castelorico de Basto a Mares estive aqui em Maximins uma primeira vez em Braga Porto Barcelos Vila Verde que é onde pertence a minha escola de quadro e estou agora aqui como diretor esta é a vida de pessoas que estão quase a fazer assim meio século de idade não há estabilidade não há família que aguente nem planeamento mas isto faz sentido nos dias de hoje isto quando eu digo quando temos professores naturais praticamente em todos os municípios mas é assim mas a maior parte de professores são do norte há uma grande falta de pessoas neste caso no Algarve por causa também das migrações há muitos fluxos migratórios há muita falta de pessoas no Algarve e agora também em Lisboa Sim mas para estar no Algarve como eu conheço colegas que em março abril tinham que ir para o parque Exatamente esta é a questão se houvesse um apoio a sério à renda eu como professor e penso que também a ti Paulo nós aqui que estamos no norte não me incomodava nada que um professor que está em Lisboa e que está no Algarve seja beneficiado em termos de apoios salariais porque ele tem outras condições que ele não tem mas quanto é que custa um aluguel de um quarto em Lisboa por exemplo o diminuir as áreas geográficas não vai resolver não vai resolver não vai resolver porque estes vazios de facto são vazios humanos o interior alentejano as beiras atrás dos montes tem menos tem muitos professores que não são oriundos dessas áreas e de facto eles para se manterem lá têm que ter condições para construir família porque senão estão sempre com o desejo de se vir embora mal possam saem depois depois acaba por haver a falta no Algarve não há uma estabilidade eu falo porque estive lá há muitos anos e conheço muito a realidade tenho lá muitos amigos muitos colegas há alunos que estão sem uma treinada disciplina há meses ou desde o início do ano letivo e não é um caso isolado numa escola em quase todas as escolas há turmas sem aulas desde o início do ano deixa-me particularizar um pouco isto em relação à região porque estamos sim, sim eu ia dar dados de Maxine até tinha aqui um dado para acrescentar que pode ajudar bastante para esta discussão que é quando agora se fala que se vai vincular professores etc estou aqui desde 2020 neste agrupamento de Maxine eu já tenho alguns horários que todos os anos a necessidade está portanto vêm professores contratados porque é que não se fez já isso criar vagas de quadro porque eles são necessários é no grupo de informática já tenho colegas até contratados que já calham sempre já repetem porque são já estão mas isso é muito fácil de justificar sim, sim fica muito mais barato manter o contratado que uma pessoa de quadro não entra, claro é uma medida econômica o índice de vencimento é diferente e poupa-se ali mas eles existem os horários existem sistematicamente os mesmos horários é o Estado o Estado da Arte aqui falo deste agrupamento mas falo de facto de Braga e os conselhos à volta nós temos Famalicão esta chegada de Minas e não é só Maxine Minas tem 18% 25% dos alunos são estrangeiros mas 18% são brasileiros mas o restante são de outros países portanto estão a chegar alunos de todo o mundo aqui à nossa região ou Cava de Ovaldoave e de facto estes horários são sistematicamente e já estudos há colegas que fazem isso nos blogs estudos em que são todos os anos os mesmos horários mesmas necessidades e portanto conseguem ter uma previsão do número de horários que vão ser precisos em cada grupo mais ou menos estão escolas em que estão muito relacionados com os municípios a minha pergunta é esta a relação com os municípios veio favorecer veio prejudicar esta proximidade fazia falta ou não veio juntar nada? Até porque há um medo entre aspas e há um bocado disse que havia foi a gota de água ainda que o ministro negue que há já uma entrega aos municípios a porta está aberta depois para os próximos tempos pode-se fazer o que quiser agora a sinergia com a autarquia das escolas há coisas que são bonéficas há outras que nem tanto e aqui depois já é uma questão de tentar equilibrar os prós e os contras e ver que na balança e uma das coisas que o sindicato o STOP está a reivindicar nesta luta é a democratização das escolas neste caso a gestão escolar não é democrática portanto havendo um diretor que pode quer e manda é totalmente diferente e que neste caso até é eleito por um conselho geral não é propriamente o ideal e antigamente parecia-me ser mais justo ser um par neste caso um professor que era eleito pelos docentes e pelos funcionários e havia ali um bocadinho mais de portanto aí defende um alteração um modelo em que o diretor seria eleito pelos respectivos pelos pares e pelos pacientes e pelos não docentes mas Paulo eu vejo também isso casisticamente eu já fui eleito não um diretor mas vice-presidente e na altura era eleito uma equipa não era eleito só um no passado fui vice-presidente da escola sonora de Maximinos eu não me importo por mim tanto faz um modelo ou outro a nível de relação com os colegas eu tenho uma equipa mas nós eu pergunto aos meus colegas portanto isto depende de cada mãe cada pessoa eu pergunto aos meus colegas cada caso é um caso mas há muitos casos em que isso não acontece agora não teria problema nenhum e voltámos ao modelo de eleição anterior perfeitamente perfeitamente normal portanto essa questão agora a nível de da municipalização eu prefiro chamar-lhe transferência de competências seias dores de parto eu tenho convivido bem com o município aqui de Braga seias dores de parto que têm há questões que correm melhor agora funcionários têm um rácio melhor do que tinha antes tenho mais funcionários porque eles compreenderam e compreendem que a educação especial é algo a ter em conta gostava que também houvesse essa compreensão nos meus pedidos sucessivos de mais recursos humanos para a educação especial porque Maximinos é um grupamento que tem uma elevada taxa de alunos de educação especial há questões por exemplo a nível de há dores de parto que é assim também não foi fácil penso eu para os municípios de repente recebem toda esta vida não estão dentro das escolas agora passam e não estão dentro mas não estão dentro da forma de funcionar das escolas agora claro o que acontece é a minha preocupação é muitas componentes financeiras passaram para o município as escolas agora estão desorçamentadas não temos quase orçamento para nada e é que está portanto acho que sei também que as verbas foram a transferência de competências foi feita ao nível de valores de 2018 o que não é suficiente até com as subidas de eletricidade eu estou a ver os combustíveis eu estou a ver mas pronto mas não tem corrido mal foi preciso o gás para a escola o gás vem muita transferência de competência é um presente envenenado em que passam as responsabilidades para as autarquias que depois são muito mais próximas e são também mais celos mas tem que fazer no fundo aquilo que é solicitado porque toda a gente sabe quem é o presidente de câmara seja do que o conselho for ninguém sabe quem é o diretor da DREN ou o diretor do norte responsável pelas infraestruturas mas dar às câmaras escolas completamente degradadas e depois e dizer agora vocês façam sem lhes dar os banhos mas é por isso que tenho esperanças que o PRR venha resolver muito uma já penso aqui por exemplo a escola farei que a Tano Brandão entrará por aí mas o que eu acho que é importante é que as águas sejam separadas que os municípios e as escolas as águas nas competências que são de cada uma é importante agora há uma questão quando falo e desta questão de quando falo com outros colegas é assim os exemplos e perdoa-me o Soutar é um político mas perdoa-me é aquela questão de os exemplos que nós professores vemos da TAP escândalos na Assembleia da República e outras e outras questões portanto que aparecem em alguns municípios e se cria algum clima de desconfiança dos professores penso que também há esse sentimento a gente vamos ver esta gente como é que eles vão cuidar de nós infelizmente por causa de uma minoria ou dos problemas que há acaba por também assustar o pessoal das escolas então vamos passar para o município eles vão mandar nisto tudo mas em cima da mesa as colocações dos professores passar para os municípios não as colocações não agora a alocação dos professores sim isso está claro na última proposta que foi entregue ontem à comunicação social pelo ministério diz lá claramente que depois o conselho local de diretores poderá alocar dependendo da necessidade ou se houver insuficiência horária algum professor tem horário completo depois vai completar aqui e acolá mas não estou a ver os municípios interessados também nisso mas é assim não é o município é o conselho local de diretor e o conselho local de diretor é formado por diretores que são eleitos e que têm participação direta das câmaras portanto não está lá diretamente mas o diretor depois é eleito mas Paulo no meu entendimento essa questão do conselho local resolve-se com uma plataforma eu costumo dizer com um programa informático portanto se os diretores colocarem lá as necessidades resolvia-se não era preciso andar a fazer aqui estes ajustes e a questão dos perfis e dos critérios subjetivos é aquilo que assusta mais e o que as pessoas não gostam portanto uma coisa é a lista graduada que é objetiva pode não ser o melhor critério mas é um critério que é objetivo e que dá para controlar quando se começa a falar em perfis e critérios que depois dá para encaixar qualquer coisa depois qualquer situação pode ser justificada com base num critério que ninguém conhece só que serve para tudo mais alguma coisa muito bem haja muito PRR muito dinheiro PRR porque de facto ainda há muitas escolas que precisam muito trabalho a fazer só a última questão mesmo para terminar uma pergunta ao ver que tinha que deixar tinha que a fazer é como é que vem o futuro da educação em Portugal eu espero sinceramente que tentem resolver os problemas e há um rol de problemas muito grande para resolver mas para isso é preciso que haja efetivamente um diálogo as pessoas que estão nas reuniões com os sindicatos e os sindicatos também que ajudem e que haja cedências de parte a parte e que se continuarem a manterem flexíveis isto vai continuar e a questão que está a colocar há pouco de vencer pelo cansaço eu acho que neste momento as pessoas estão por tudo e já que começaram vão levar esta luta até ao fim eu acho assim sou otimista por natureza mas nesta questão mas acho que estou preocupado estou preocupado a curto prazo porque esta questão de como há bocado foi falado de na comunicação social tentar colocar os pais a casa de caçal porque eu tenho eu fiz a semana passada principalmente pelo primeiro ciclo porque os meninos mais crescidos já se desenrascam não é e no primeiro ciclo eu reuni com quatro associações de pais e fiz-lhe passar esta mensagem que estamos a lutar por uma escola pública de qualidade uma escola pública na qual eu o construí como cidadão como estudante e estamos a construir também o futuro melhor para os filhos deles que isto é a luta é necessária porque eu não vejo uma luz ao fundo no túnel para conseguir substituir os professores é que eu sou muito pragmático eu sei os professores que tenho nesta escola a escola de Maximinos não é das escolas mais envelhecidas por exemplo da cidade de Braga eu sei os professores que se vão reformar e o que está a acontecer noutras regiões do país vai-nos acontecer porque não vai haver professores eu não vejo não sei o que está a passar só se for em surdina mas não se vê falar de universidades sentadas com o Ministério de Educação a tratar de requalificar profissionais novos professores uma questão que eu já levantei porque nós somos um país acolhedor pode ser polémica mas nós temos comunidades estrangeiras nomeadamente do Brasil há muita gente eu tenho uma comunidade enorme na escola muitos adultos que me falam que têm dificuldades em reconhecer os seus títulos seja para trabalhar na educação seja para trabalhar na engenharia seja para outro setor não podemos estar à espera que comunidades estrangeiras passem só servir em Portugal para trabalhar como trabalhadores indiferenciados quando eles trazem também formação superior poderá passar por aí uma das soluções para resolver em algumas áreas e de facto para tornar atrativa a profissão volto a dizer não é com os salários de entrada da profissão que temos que vamos cativar jovens que podem trabalhar numa empresa internacional de mobiliário ou numa empresa no supermercado internacional que paga muito bem para não estar aqui logicamente a dizer marcas que conseguem colocar em cima da mesa a comida em vez de estarem a 300 quilómetros 400 de casa e não conseguirem sobreviver ou pedirem ajuda aos familiares para conseguir porque muitas vezes eu já ouvi dizer eu aceitei este horário por bater a ADSE que é o nosso sistema de saúde isto é inacreditável a pessoa está-me a dizer que aquilo não serve para viver mas tem a ADSE pelo menos tem esse sistema de saúde não tenho que pagar um seguro e não é esse o país que eu quero para o futuro e para o futuro da minha filha portanto tenho também esperança porque nunca havia os professores tão unidos e eu defendo a escola pública há muito trabalho a fazer mas tem que haver também o dinheiro não é tudo os professores os alunos quem está na escola não são parafusos numa caixa são seres humanos que têm vida e de facto apelar a que a sociedade compreenda que estamos a desinvestir não é? no setor da educação a nível de recursos humanos que é o setor que prepara para o futuro e como eu dizia não podemos criticar alguns países por algumas iniciativas esta questão por exemplo dos serviços mínimos e como mudou-me ver essa questão na educação quando apontamos o dedo à Hungria e à Polónia isso é uma expressão até sua no Parlamento Europeu e depois vimos aqui questionar o direito à greve e a questão dos serviços mínimos isto não pode acontecer não pode acontecer e temos que olhar para os países que já nos ultrapassaram e perceber que é no setor que o Erasmus de facto tem sido um programa fantástico e nas participações mostrou-me outros sistemas educativos e são países mais pequenos que o nosso ou equiparados que estão a conseguir ter indicadores melhores a nível de qualidade de vida e nós estamos a estagnar porque a educação deixou de ser a nível do PIB a ter a prioridade que tem nesses países isso é importante reforçar que é assim não se pode ver a educação como um custo mas como um investimento e se as pessoas forem atentas e forem pesquisar a porcentagem do PIB que é dedicada em Portugal à educação é muito inferior nestes países que o meu quadro nós temos cerca de metade do investimento do PIB de educação em relação a esses países portanto mas continua a demonizar que estamos a investir muito a educação não pode ser mais e se forem comparar com os restantes países estamos muito abaixo do investimento deles depois querem milagres querem fazer o mesmo e não se faz amuleto sem ovos Paulo Antunes Paulo Ribeiro foi um prazer ter-lhes conosco neste da Europa para o Minho certamente não faltaram outras oportunidades para falar de educação muito obrigado ponto final nesta primeira parte da Europa para o Minho onde chegamos à conversa com o Paulo Antunes diretor do equipamento de escolas de Mácio Minos e Paulo Ribeiro dirigente sindical do STOP e professores na escola Sancho I em Famalicão já a seguir vamos aos positivos e negativos desta semana positivos e negativos da semana altura agora então para irmos aos positivos e os negativos desta semana José Manuel Fernandes começamos pela região pelo Minho positivo para o Parque Nacional da Peneda Jerez que está entre os 10 melhores da Europa a caminhar e nós todos sabemos que as paisagens são paradisíacas há uma enorme biodiversidade um património cultural e um património histórico que podemos calcurriar com por exemplo a Geira Romana uma mais-valia e eu espero que o acesso ao Parque Nacional da Peneda Jerez seja ainda melhorado ser em termos europeus de estar nos melhores lugares e no pódio nos 10 primeiros a nível europeu é algo que eu considero que já era previsível mas que é um ponto muito positivo Parque Nacional da Peneda Jerez que é uma mais-valia para todo o território e que para além de ser um pulmão é algo que nós também devemos poder desfrutar com respeito de todas as regras no sentido de podermos caminhar e há infelizmente trilhos trilhos que muitas vezes têm alguns obstáculos de entidades nacionais que eu considero que são exagerados vai valendo a força e o empenho do Presidente da Câmara Municipal de Terras de Boro Manuel Tico Muito bem vamos ao negativo desta semana e que faz um bocado parte da primeira parte desta Europa Brominha vai para a educação e no fundo que leva os professores a protestar em todo o distrito de Braga No fundo é um positivo para os professores que não desistem de uma luta que é justa para uma melhor educação para que os direitos que no fundo tinham e que deixaram de ter e que não são respeitados venham a entrar de novo em vigor estou a falar do congelamento das carreiras professores que merecem respeito melhores salários tem havido uma degradação daquilo que é a carreira do professor a educação não pode ser uma prioridade política nas palavras uma paixão só tem que ser concretizada e essa concretização exige ações e portanto eu espero que este enorme movimento dos professores esta união leve os responsáveis políticos neste caso o governo aceitar que a educação deve ser a prioridade que uma educação só dará frutos com professores motivados com professores que já estão empenhados mas que diga-se em abono da verdade não têm grandes razões para estarem motivados e nós precisamos dessa motivação para bem todos os nossos alunos e do sucesso do país vamos ao país os positivos e os negativos da multidão nacional positivo o facto após uma quebra histórica da natalidade Portugal voltar a ultrapassar a barreira dos 80 mil nascimentos em 2022 ainda que o saldo natural vai manter-se negativo vai se manter negativo e isso é uma essa é a parte da má notícia e há um aumento da natalidade pequeno se olharmos para 2021 morreram mais 45 mil pessoas do que aquelas que nasceram portanto continuamos a ter um saldo negativo isto é preocupante não é por acaso que a nossa população está a diminuir e é necessário que o número de nascimentos aumente eu tenho referido várias vezes que a natalidade é o nosso grande desafio em termos nacionais europeu e tem-se muito tem-se feito muito pouco para a promoção da natalidade dura-se muito mais o que é muito positivo mas nasce-se cada vez menos o que é muito negativo e leva a que haja depois pressão em termos da segurança social escolas que têm de fechar desertificação uma diminuição da coesão territorial falta de mão de obra e portanto esta questão da natalidade deveria ser até um desígnio nacional que deveríamos promover o negativo vai para os medicamentos que estão mais caros para travar roturas má notícia medicamentos mais caros a desculpa é que é para travar roturas porque se se mantiver o preço eles serão exportados e deixaremos de os ter eu considero que é algo que deveria ser analisado porque isto parece-me uma má desculpa dizer-se que se vai aumentar os medicamentos para que eles não sejam exportados e se forem exportados deixamos de os ter parece-me uma habilidade mais uma para se justificar o aumento do preço dos medicamentos que já no caso de Portugal tem preços elevados vamos à Europa aos positivos e negativos desta semana o positivo vai para os eroteputados que querem endurecer sanções contra chamadas empresas de fachada para ser aprovado o Parlamento Europeu vai agora passar ao Conselho Europeu que vai considerar quando adotar esta diretiva e aquilo que se pretende é como a ter a fraude e a invasão e a visão fiscal que as empresas reportem as suas atividades e que não se permitam habilidades e empresas de fachada que permitem que haja no fundo fuga aos impostos se todos pagarem custará menos e na União Europeia em fraude evasão e a visão fiscal por ano perde-se o equivalente a sete orçamentos da União Europeia portanto o equivalente a cerca de um bilhão de euros por ano num número astronómico e se se combater esta fraude e invasão e a visão fiscal até se poderia levar a que os cidadãos os contribuintes pagassem menos até porque eles já estão muito sobrecarregados com impostos o negativo vai para a desaceleração da economia global que irá reforçar mais trabalhadores a aceitarem empregos precários e mal remunerados sem proteção social acentuando as desigualdades agravadas pela crise da Covid-19 isto é um dos dados alertado que foi um alerta que surgiu esta semana da Organização Internacional do Trabalho e algo que acontecerá sobretudo à escala global porque na União Europeia e nomeadamente em Portugal nós vamos ter alguma dificuldade na mão de obra eu tenho referido várias vezes que temos uma tempestade de milhões em breve será um tsunami de milhões que tem que ser executado num prazo muito curto aquilo que era interessante e que é importante é que os empregos que venham a ser criados e vão ser criados vários empregos tenham uma continuidade e portanto sejam empregos que não sejam só esporádicos e quando há execução destes fundos mas à escala global e em termos mundiais face à guerra na Ucrânia face também ao aumento da inflação há muitos locais onde passaremos a ter mais desemprego e também passaremos a ter um trabalho mais precário muito bem ficamos assim ao fim destes positivos e negativos desta semana da Europa do Minho e do nosso país chegamos ao fim por isso de mais um da Europa para o Minho um programa uma conversa aqui todos os sábados com o eurodeputado José Manuel Fernandes entre as 12 e a 1 da tarde e quando falamos sobre termos de atualidade com destaque para o nosso Minho o nosso país e a nossa União Europeia hoje tivemos como convidados especiais Paulo Antunes diretor do agrupamento de escolas de Massiminos e Paulo Ribeiro dirigente sindical do Stop e também professores na escola Sens Primeiro em Vila Nova de Famalicão da Europa para o Minho um programa do departamento de informação da rádio em Antenaminho com apresentação e realização de Paulo Monteira Sondópolis e Sestavacar de Manuel Pinto gostamos de estar consigo já sabe marcamos em conta de hoje oito dias neste mesmo horário nesta mesma estação eu sou a Antenaminho José Manuel Fernandes muito obrigado um abraço e até para a semana da Europa para o Minho a atualidade revista pelo eurodeputado José Manuel Fernandes à conversa com o jornalista Paulo Monteiro sempre em destaque a Europa Portugal e o Minho entrevistas positivos e negativos e as sugestões para o fim de semana da Europa para o Minho um programa do departamento de informação da rádio Antenaminho a